Algo além do destino, algo além da razão, o favor de Deus. Sentimento sincero, sentimento bonito, tão legal, fora do normal, na alegria ou na dor, seja lá onde for, o amigo segura a sua mão. É um presente de Deus, só que não se distrai, juntos somos mais fortes, juntos somos maiores, nossa força vem do coração. Quem sabe canta com a gente aí! Nas horas difíceis de nascer o irmão, estamos aí pro que der e vier, sou teu companheiro na tripulação, teu irmão mais velho pra que vou de pé. A gente levanta e sacode a poeira, da gente que exploda é coisa normal, se é amizade pra vida inteira, eu fecho contigo até o final. Nas horas difíceis de nascer o irmão, estamos aí pro que der e vier, sou teu companheiro na tripulação, teu irmão mais velho pra que vou de pé. A gente levanta e sacode a poeira, da gente que exploda é coisa normal, se é amizade pra vida inteira, eu fecho contigo até o final. Algo além do destino, algo além da razão, algo além da razão, por favor, de Deus. Sentimento sincero, sentimento bonito, tão legal, fora do normal, na alegria ou na dor, seja lá onde for, um amigo segura a sua mão. É presente de Deus, ó nosso que faz, juntos somos mais forte, juntos somos maiores, nossa força vem do coração, do coração. Nas horas difíceis de nascer o irmão, estamos aí pro que der e vier, sou teu companheiro na tripulação, teu irmão mais velho pra que vou de pé. A gente levanta e sacode a poeira, da gente que exploda é coisa normal, se é amizade pra vida inteira, eu fecho contigo até o final. A gente levanta e sacode a poeira, da gente que exploda é coisa normal, se é amizade pra vida inteira, eu fecho contigo até o final. Até o final Algo além do destino Essa música vai para todos os amigos